Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal e vim aprender a fazer uma lindeza mais linda que a outra aqui. E para isso ser possível é só vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal e deixar aquele joinha bem legal aqui para mim. E me seguir também nas outras redes sociais como o meu Instagram, arroba chinelos, underline Nise e na minha página do Facebook Chinelos Nise. E lógico, aqui também no meu canal. Então vamos lá, vídeo aula? Olá meus seguidores, bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje a vídeo aula, eu vim resolver fazer a capinha aqui de caneta da princesinha Sofia. Espero que vocês gostem, foi o máximo que eu consegui me aproximar da personagem aí, né, da princesinha. Espero que vocês gostem e venham aprender muito artesanato aqui comigo, tá? O tubinho eu fiz todo branco, mas quem quiser fazer mesclado de lilás, branco e roxo, façam, tá? Aqui eu fiz todo branco porque eu tenho vídeo aqui do tubinho todo de uma cor só, então hoje eu vou ensinar somente a tampinha aqui, tá? Eu já fiz aqui da Frozen, da Ana, né, lá da... Eu já ensinei aqui fazer da... Os personagens lá da Frozen, né, a Elsa e a Ana, e hoje me pediram no grupo, uma senhora me pediu pra fazer a princesinha Sofia, tá? Espero que vocês gostem, vamos lá à lista de materiais? Então vou usar esse caramelo, marrom caramelo claro aqui, marrom claro, fazer o cabelinho dela. A perolada pra fazer o rostinho e a mãozinha, o bracinho. Branca pra fazer o fundo da minha capinha, tudo número 4, tá? Aqui eu tô usando um lilás bem clarinho, quase um lavanda. E aqui eu tô usando um roxo mais escuro pra fazer a roupinha dela, que a roupinha dela é lilás, né? Então eu tô usando um roxo numa tonalidade mais escura. Uma só vermelhinha pra boquinha e duas azul. Essa azul é azul Tiffany, pra fazer o olhinho, mas pode ser outra cor também. E aqui eu tô usando uma dourada, caramelo. É dourada aqui. É... um dourado, puxando pro caramelo aqui. É... número 4, também fazer a coroa da cabecinha dela, tá? O nylon eu tô usando o 35, uma agulha, um alicate pra algum momento precisar, e uma tesoura, tá? Essa capinha eu não sei se vai dar uma parte só, se vai dar duas, tá? Mas se der duas, vocês venham aqui assistir as duas partes, eu deixo o linkzinho aqui em cima, tá bom? Então eu vou começar com a pérola branca, número 4. Aqui eu vou fazer o vestidinho dela, aqui tem um detalhe em lilás, mas claro. Aqui e aqui. Aqui é a manguinha, ó, da blusinha dela, e aqui é o bracinho, ó. Essas duas beijas aqui é o bracinho. E aqui é o rosto, aqui é a coroa, e esse marrom aqui, caramelo, é o cabelo, tá? Então vamos lá, vou colocar primeiramente 3, 4 pérolas brancas no fio. Espero que vocês gostem, tá? Quem gostar aí, deixa um joinha. Aqui é pedido de uma seguidora aqui do meu canal, que pediu pra mim fazer... Essa princesinha Sofia, que ela quer fazer pra netinha dela. Então vamos lá, 4 pérolas brancas. Então, gente, como eu não tenho a cor de pele, então eu uso muita perolada, tá? Espero que vocês entendam. Quem tiver cor de pele, usa cor de pele, tá? Aqui eu vou colocar uma branca, uma lilás e uma branca, tá? Vou colocar essas 3 cores, ó. Uma branca, uma lilás e uma branca. E vou entrar aqui, ó. Opa. E vou entrar aqui na branca. Onde tá saindo meu fio, eu entro ao contrário aqui, tá? Assim, dessa forma. E puxo meu fio. Onde tiver difícil, vocês usem um alicate e puxa. E outras coisas. Quando vocês tiverem dúvida, dá uma pausa. Volta um pedacinho que dá certo. Ou clica nesses 3 pontinhos, deixa o vídeo mais lento. Ou tenta num outro momento, se tiver mais calma, né? E faça, tá? Não façam nada na pressa, que não dá certo. Ó, tô andando nessa branca, tô parando nessa lilás aqui. E vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 florzinhas, tudo lilás. Então, eu faço assim, ó. Coloco 3 pérolas lilás, roxa, né? Sei lá. Aqui, ó. No... Na agulha e puxo. E aqui, alguns chamam de lilás, outros chamam de roxo. Então, eu vou chamar de roxa. Ó, e puxo. E a mais clarinha ali, eu chamo de lilás. Pronto, essa é roxa. Ó, já fiz uma florzinha. Vou fazer mais 4, né? Então, coloco 4, 3 pérolas roxa na agulha. E entro aqui, ó. Ao contrário. E lembrando, quem estiverem gostando aí dos meus vídeos, deixa um joinha aí, compartilhem meus vídeos. Comentem, se inscrevam no meu canal. São bem-vindos. Todos que entram, assistam meus vídeos, acessam meu canal. É um prazer ter vocês aqui aprendendo comigo. Ó, vou colocar. Tá saindo aqui nessa de cima. Coloco, ó. Três pérolas roxa e puxo. Isso eu vou fazer mais 3, mais 2 vezes, né? Ó, já fiz 3. Ando nessa aqui de cima. Puxo. Eu segui meio padrão da que eu fiz a Ana e a Elza, tá? Eu só modifiquei o cabelo, um pouco o vestido. Mas são todas do mesmo tamanho, as capinhas, tá? As tampinhas, né? Da caneta. Aqui é a tampinha. A capinha eu fiz toda branca. Só pra destacar ela mesma e o vestido. Ó, coloquei três roxa. E tô passando aqui. Mas quem quiser fazer o vestido trocando de cores, variado, né? O tubinho. Aí vocês abusem da criatividade, tá bom? Mas eu vou deixar aqui em cima o link da capinha toda branca, tá? Aqui no linkzinho aqui é capa de caneta simples. Tá saindo aqui nessa. Coloco três e entro nessa aqui. Com três roxa. E puxo. Ando nessa aqui de cima. Puxo. E vou parar nessa aqui do meio, ó. Nessa aqui do meio. Espero que vocês se inscrevam e ajudem aí meu canal, gente. Eu parei um pouco de pôr vídeo aqui no canal de chaveiros. Que o pessoal manda divulgando meus vídeos, compartilhando. Então, eu entendo que não tá agradando, né? Então, eu dei um tempo um pouco. Tá saindo nessa roxa do meio. Vou colocar três brancas e entro nessa mesma roxa aqui onde tá saindo meu fio. E puxo, ó, todo o meu nylon. Ando nessa branquinha aqui de baixo. E vou parar nessa branca aqui do meio, ó. E puxo. Vou colocar novamente, ó. Três pérolas roxa. Ó, branca. Ai, tô ficando altônica. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Coloquei três brancas entrando nessa branca aqui. Aqui é minha base. Agora, vamos começar a subir, né? O corpinho todinho da princesinha Sofia. Né? Vou colocar três pérolas brancas. Ó, três pérolas brancas. Nessa que tá saindo meu fio. Com a minha viradinha, eu entro nessa mesma, ó. Com três pérolas brancas. Puxo. Ando com a minha agulha dentro dessas três pérolas brancas que eu acabei de colocar. E uma branca da base. Quem sabe eu chamo essa trilha onde eu passo a agulha aqui de base. Então, puxo aqui meu fio. Por completo. Eu tô usando uma perninha só do nylon, tá? Esse meu nylon é o 35. Vou colocar duas pérolas brancas. Tô na segunda fileira. Tá saindo na branca da base. Entro na branca aqui do meio, ó. Com duas pérolas brancas. E puxo. Meu fio. Quem tiver dificuldade, aqui tem três pontinhos. Tem como reduzir a velocidade do vídeo. E assim, facilitar o aprendizado. Ficar mais lento, né? Tô andando na branca da base. Saindo nessa branca aqui do meio. Agora, eu vou colocar uma branca. E uma lilás. Essa lilás bem clarinha. Pra dar um efeito aqui no vestidinho dela. E vou entrar nessa roxa aqui de baixo, ó. Tá saindo na branca do meio. Tô colocando uma branca e uma lilás. E entra aqui na roxa. Puxo. Aqui, assim. Ah, não. Aqui é uma branca e uma roxa. Como é que eu fiz errado? Ah, não. Tá certo, gente. Não fiz errado, não. É uma branca e uma roxa mesmo. Uma lilás. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Desculpa esse barulho que é um... Uma cigarra na árvore. Ando na branca, na lilás e na roxa. Aqui da base, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar uma lilás. E uma roxa. Ó. Uma lilás e uma roxa. E entro aqui nessa lilás aqui, ó. Coloco uma lilás e uma roxa. E entro aqui, ó. Na lilás aqui do meio. E puxo. Aperto bem. Ando nessa roxa de baixo. E saio na lilás aqui do meio. E vou colocar... Uma lilás. Uma roxa e uma lilás. Primeira roxa. Que meu fio tá saindo aqui na do meio, né? Então, coloco uma roxa e uma lilás. E entro aqui na roxa da base. Tá vendo? É a cigarra. Tem hora que ela canta. Tem hora que ela para. Agora, eu saio nessa lilás aqui do meio, ó. Para fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa roxa. Nessa lilás e na roxa da base aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma lilás e uma roxa. Coloco uma lilás e uma roxa. E entro aqui na lilás, ó. Do meio. Tá saindo na roxa da base. Coloco uma lilás e uma roxa. E entro aqui, ó. Na roxa do meio. Tô na segunda fileira ainda, tá? Agora, ando nessa roxa. E saio na lilás aqui para fora. Puxo. E agora, eu coloco duas brancas. Aqui, eu terminei um pedaço do vestido dela. Porque o vestido dela é meio de camada, entendeu? Daí, aqui tá saindo nessa roxa. Lilás. Entro na roxa aqui, ó. Com duas brancas. Porque o que tem de um lado, tem que ter do outro, né? Para ficar igualzinho o vestidinho da bonequinha Sofia. Princesinha. Ando nessa roxa aqui da base. E saio na branca do meio. E puxo todo o meu nylon. Ó. E puxo meu nylon. E saio nessa lilás aqui do meio para fora, ó. Espero que vocês estejam entendendo e gostando da videoaula, tá? Se estiver gostando, deixe um joinha aí. Compartilhem. Comentem aí nos vídeos. Ó. Vou andar nessas duas brancas. E nessa branca aqui da base, ó. E já estamos finalizando para a segunda fileira. Para a terceira aqui. Então, aqui eu vou colocar duas brancas. Duas pérola branca. E vou entrar nessa branca aqui do meio, ó. Nessa branca aqui do meio. Puxo. Agora, ando nessa branca da base. E saio nessa branca aqui do meio para fora com a agulha. E puxo o meu fio. E a combinação das cores é a que vocês tiverem aí, né? O roxo que vocês tiverem. O lilás que vocês tiverem, né? E puxo. Agora, eu vou entrar nessa. Com duas brancas. Eu vou entrar nessa branca aqui da base. A última da fileira. E puxo. Essa tampinha aqui tem, geralmente, umas 11 fileiras. Ó. E saio nessa branca aqui do meio para fora. E puxo. Agora, eu viro aqui essa branca aqui. Vou parar nessa primeira fileira. Vou colocar três. Coloco três pérolas brancas. Porque toda viradinha é três pérolas brancas. Estamos indo para a terceira fileira, tá? Deixa eu ver se eu derrubo um aqui. Isso vai ficar muito ruim. Ó. Estamos indo para a terceira fileira. Coloco três pérolas brancas. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com as três pérolas brancas. Puxo. Volto com a minha agulha dentro dessas três pérolas. E uma branca aqui da base. Estamos na terceira fileira. Agora, eu vou colocar duas pérolas brancas. Tá saindo nessa branca aqui da base. Entro na branca aqui do meio, ó. Com duas pérolas brancas. Ó. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca da base. Saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma lilás. Uma roxa, quer dizer. Uma branca e uma roxa. E entro nessa branca aqui, ó. Da base. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Agora, eu ando nessa branca, nessa roxa e na roxa aqui da base, ó. E vou fazer duas roxas, duas roxas e duas roxas. Três vezes essa mesma sequência, ó. Tá saindo na roxa aqui da base. Coloco duas roxas e entro nessa roxa aqui do meio, ó. Com duas roxas. Puxo. Aperto bem. Ando nessa roxa da base. Saio nessa roxa aqui do meio. E vou colocar duas roxas novamente, ó. Coloco duas roxas. E vou entrar na roxa aqui da base, ó. Entrando na roxa da base e puxo. Puxo, aperto bem. E saio nessa roxa do meio, ó. Aqui pra fora. E puxo também. Agora, eu vou andar essas duas roxas e uma roxa aqui da base. E puxo. E tem gente me pedindo bastante vídeo aqui pro canal de chaveiros. Eu vou fazer aos poucos, tá, gente? Quem não sabe, eu tenho canal de chaveiros e de chinelos. E aos poucos, eu vou trazendo os vídeos aqui. Ó. Tá saindo na roxa da base. Coloco duas roxas. Entro nessa roxa do meio aqui e puxo. Aperto bem. Agora, até o final aqui é tudo branca. Duas brancas, duas brancas e duas brancas. Até o fim tudo branca, ó. Duas brancas, duas brancas e duas brancas, né? Agora, eu virei. Parei nessa primeira pérola aqui em cima, ó. Estamos indo pra quarta fileira. Agora, eu vou colocar três pérolas. Acho que eu vou tirar um pouco esses ônibus, que tá muito em cima. Vou colocar três pérolas brancas. Deixa eu ver se não perdeu o foco. Ó. Toda viradinha é três pérolas. Então, eu coloco três brancas. E entro nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio, eu entro aqui a quarta fileira, tá? Agora, eu ando com a minha agulha de volta. Dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Duas brancas. E entro aqui nessa branca aqui do meio, ó. Tá saindo na branca da base. Coloco duas brancas. Entro aqui na branca do meio. E puxo. Agora, eu ando nessa branca da base. Saio nessa branca aqui do meio. Pra fora, puxo. Agora, eu ando, eu coloco duas peroladas. Agora, é duas peroladas. E agora, já começa o bracinho da Sofia. Tá saindo aqui na branca do meio, ó. Coloco duas peroladas. Entro nessa branca aqui da base, ó. E puxo. Ó, é perolada, tá? É porque ela quase se confunde com a branca. Que a tonalidade é pouca coisa, né? Mais clara. É porque eu não tenho cor de pele. Então, eu resolvi pôr a perolada. Pra não pôr qualquer cor e ficar feio, né? Então, eu vou andar nas duas peroladas. E nessa roxa aqui, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar uma roxa e uma lilás. E entra aqui na perolada aqui, do bracinho. Dessa forma aqui, ó. Puxo. Agora, ando nessa roxa e nessa roxa aqui do lado, aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar uma lilás e uma roxa. E vou entrar aqui nessa roxa aqui da base. E puxo. Aperto bem. Saio nessa roxa aqui, ó. Pra fora. Agora, eu ando nessa lilás, nessa roxa e na roxa aqui da base. Desculpa, gente. Agora, eu vou colocar uma perolada e uma roxa. E vou entrar na lilás. Vou colocar uma perolada e uma lilás e vou entrar aqui na roxa. Assim, dessa forma. Aqui é o outro bracinho, tá? Que eu vou iniciar. Agora, eu ando nessa roxa. Nessa perolada aqui pra fora. Agora, eu vou colocar uma perolada e uma branca. Né? E vou entrar aqui na branca aqui da base. Puxo. E agora, até o final aqui, vai ser duas brancas e duas brancas. Então, agora, estamos indo pra quinta fileira. Eu finalizei a quarta lá com tudo branco, né, ó. Tudo branco. Duas brancas, duas brancas e duas brancas. Virei a minha capinha, tampinha, quer dizer, parei nessa primeira pérola aqui. Toda viradinha, três pérolas. Coloco três pérolas brancas. E vou andar com o meu nylon, ó, dentro das três pérolas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base, ó. Daqui a pouco, já estamos terminando o vestidinho dela e vamos iniciar o rostinho, né? Aqui eu vou colocar novamente duas brancas. Agora, a perolada eu vou usar só pro rosto, né? Usei aqui e aqui, ó. Duas peroladas aqui e duas aqui. Que é o bracinho dela. Ó, tá saindo nessa branca da base. Coloco duas brancas, entro nessa branca aqui do meio e puxo. Agora, eu ando essas duas brancas aqui, ó. Uma da base e paro nessa branca aqui do meio. Agora, eu vou colocar duas lilás. Eu vou repetir quatro vezes esse passo a passo aqui, ó. Coloco duas lilás. Roxa, quer dizer, tá saindo aqui na branca do meio. Entro nessa perolada aqui da base, ó. Com duas roxas. Puxo, aperto bem e saio nessa branca aqui do meio. Ando a minha agulha dentro dessas duas roxas e essa lilás aqui da base. Ó, assim. E puxo. Espero que vocês estejam gostando da minha princesinha Sofia. E vou colocar de novo duas roxas. E entro nessa roxa aqui do meio, ó. Saindo na lilás da base, coloco duas roxas. E entro aqui na roxa do meio e puxo todo o meu fio. Agora, eu ando nessa lilás da base e saio nessa roxa. Coloco novamente duas. Coloco de novo, ó. Duas roxas. Aqui. E entro na lilás aqui da base, ó. E puxo, aperto bem. Saio nessa roxa aqui do meio pra fora. Puxo, puxo, ando essas duas roxas e essa lilás da base aqui, ó. Puxo. Vou colocar de novo duas roxas. E entro na roxa aqui do meio, ó. E coloco aqui na do meio. Agora, eu ando nessa lilás da base e nessa roxa do meio aqui pra fora, ó. Puxo. E vou colocar uma roxa e uma branca. Ó, uma roxa e uma branca. E finalizo essa fileira com tudo branco, ó. Tá saindo uma roxa do meio. Coloco uma roxa e uma branca. Entro nessa perolada aqui, ó. Da base e puxo. Aperto bem. E saio. Não, deixa eu ver se tá certo. É. E saio. E saio nessa aqui, ó, do meio. Pra fora. Deixa eu ver se tá igual, gente. Que se faz um errado aqui, tá tudo errado. Pronto. Puxei. É, uma branca e uma roxa. Agora, ando nessa roxa, nessa branca e nessa branca. E vou finalizar com duas brancas e duas brancas. Bom, finalizei aqui com tudo branco, ó. Duas brancas e duas brancas. Tô virando a minha traminha, minha capinha, né. Tô indo pra sexta fileira. Vou colocar três pérolas brancas e nessa mesma aqui, ó. Onde tá parando meu fio. É onde eu entro com as três pérolas brancas, ó. Né? Um, dois, três, quatro. Tô na sexta fileira. Bem, Zê. Na metade do caminho já. Agora, a gente vai começar a iniciar a fazer o rostinho dela e o cabelo, tá? Então, volto com a minha agulha dentro das três pérolas que eu acabei de colocar. E uma aqui da base, ó. Meu nylon acabou. Acabei pegando um outro. Só que eu tô com uma agulha meio grossa. Deixa eu trocar de agulha aqui rapidinho. Pegar o gordo da mais fininha, porque é pérola número quatro, né. Então, é bom. A agulha mais fina facilita a minha agilidade aqui. Então, aqui, tô saindo na branca da base. Vou colocar novamente, ó. Duas brancas. Ó. Duas brancas. E puxo. Aí, tá saindo na branca da base. Entro na branca aqui do meio, ó. Com duas brancas, tá? Onde vocês estiverem dúvidas, aqui tem como reduzir. Nesses três pontinhos aqui, vocês clicam. Tem como melhorar a qualidade do vídeo de acordo com a internet de vocês. E deixar o vídeo também um pouquinho mais lento. Assim, facilitando o aprendizado aqui. Agora, eu ando nessa branca da base e nessa branca aqui. Pra fora. Aqui, puxo. Agora, eu vou colocar uma marrom. Deixa eu ver se é uma marrom, gente. Que agora me deu branco. É, uma marrom e uma roxa. Um caramelo claro, né. E uma roxa. E vou entrar aqui nessa roxa da base. Mas, se vocês tiverem dúvidas, vocês meçam, pausam o vídeo, faz um print. Que dá certo, ó. Que nem eu aqui, na dúvida, fui colocar aqui pra verificar, né. Se tô fazendo certo. Vou sair nessa branca aqui do meio pra fora. Uma coisa que não tá mostrando muito é aqui. As peroladas, as duas que eu coloquei aqui. E as duas que eu coloquei aqui, porque a perolada se confunde muito com a branca. Mas, eu vou comprar pérola, cor de pele, pra fazer melhor também. Ó, tô andando na marrom, nas duas roxas. Uma roxa do meio e a roxa aqui da base, do vestidinho. Puxo. Vou colocar uma roxa e uma marrom. Eu falo marrom, mas é um caramelo claro, tá? Esse aqui. E entro aqui, ó. Lembrando que a parceira aqui do meu canal vende todas as pérolas utilizadas aqui no vídeo. Quem quiser tá adquirindo, é só chamar nesse WhatsApp que eu passo. O contato da fornecedora de materiais aqui do canal. Vou andar nessa roxa do meio e nessa da base aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, vou colocar uma perolada e uma roxa. E vou entrar na roxa aqui da base, ó. Tá saindo na roxa do meio. Coloco uma perolada e uma roxa e entro aqui e puxo. Aperto bem. Saio nessa roxa aqui, ó. Do meio pra fora. Agora, é que esse quadradinho aqui é o ombrinho aqui do vestidinho dela, que é fofinho o sombrinho do vestido dela. Vou andar nessa perolada, nessa roxa do meio e nessa roxa aqui, ó. Da base aqui. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma roxa e uma marrom. Clara. E entro aqui nessa roxa aqui do meio, ó. Tá saindo na roxa da base. Coloco uma roxa e uma marrom. Puxo. Agora, eu ando nessa roxa aqui do meio e nessa outra. E saio nessa roxa aqui pra fora. E puxo. Agora, eu coloco uma roxa, ó, uma marrom e uma branca. E entro nessa roxa aqui da base, aqui, ó. E puxo. Tá vendo que um lado é idêntico ao outro, tá? Aqui é o meio, ó. E esse lado é o espelho do outro. Saio nessa roxa aqui do meio pra fora. E finalizo essa sexta fileira com o resto tudo branco, aqui, ó. Ando na marrom. Ando na branca. E ando nessa outra branca aqui. E vou finalizar aqui duas brancas e duas brancas. E aí Vamos lá.